Boa tarde, amores! E aí, voltamos. E aí, deu tempo de comer alguma coisa? Um lanchinho, uma água? Ótimo, vamos lá. Aí, agora, nós vamos fazer o quê? Vamos começar com literatura. Só que literatura eu vou deixar pra gente trabalhar depois, tá? Porque primeiro eu vou fazer a revisão de geografia. Aquela verificação que você levou no dia 12 e que, se você tiver alguma dúvida, aí é a hora de tirar a dúvida agora, certo? Tem assim, ó. Primeira coisa que você vai fazer, botar o seu nome. Tô com essa aqui, tá? Então, você vai colocar o seu nome todo. A turma. Qual é a sua turma? Vê, porque você estuda tarde. Turno, tarde e professora, certo? E aí, vamos lá. O trânsito. Elias Becker. É uma musiquinha. Como o trânsito não é muito boa na música, né? Gosto de escutar música, mas eu não sei cantar, né? Então, eu vou ler pra vocês, tá? Ó, sinal vermelho. Pare. Amarelo. Atenção. Siga verde. Sinal verde. Siga em frente. Não ande na contramão. Olha pra direita. Olha pra esquerda. Antes de atravessar a rua, observe bem as placas. Elas vão te ajudar. O trânsito vai se melhorar. Aí, eu vim pra primeira questão, que é essa aqui, ó. De acordo com a musa de Elias Becker, devemos ficar atentos ao atravessar as ruas, avenidas e as placas de sinalização. Sabendo disso, circule o semáforo de pedestre e pinte nas cores corretas o semáforo de veículo. Eu tenho aqui, ó, várias, né? Placas, sinais de trânsito que a gente tá vendo. Qual desses aí é o sinal de pedestre? Você vai circular. E qual é o semáforo de veículo? Você vai pintar nas cores corretas. Difícil. Aí, aqui eu tenho uma placa, eu tenho uma faixa de pedestre, eu tenho uma placa pare, eu tenho um semáforo de veículo, semáforo de pedestre e proibido celular. Qual dessa você vai colocar? Certo? Virei. Estou aqui agora. Sabemos que o trânsito é a movimentação, circulação ou influência de pessoas e veículos, certo? Observe as cenas abaixo e circula o profissional que ajuda na orientação e organização do trânsito. É o médico, é o advogado, é o bombeiro, é o carteiro ou é o guarda? Um bom motorista é responsável e obedece os sinais e as marcas, as placas, as setas, certo? Olhe as placas abaixo e pinte o significado de cada uma. Eu tenho essas placas aqui, ó, e você vai pintar o significado de cada uma. Aí eu tenho, ó, siga em frente, vire à esquerda, proibido virar à esquerda. Vire à direita, via de mão dupla, vire à esquerda. Qual dessa é? Aqui. Proibido estacionar, permitido estacionar ou siga em frente? Você vai pintar só o que corresponde a essas plaquinhas aqui, tá? Cada uma aí, tá embaixo do seu. Aí eu tenho área hospitalar, proibido virar à direita, ou atenção, área escolar. O que essa plaquinha quer dizer? Aí eu tenho impressa aqui embaixo. Tá vendo? A primeira é proibido ultrapassar, velocidade permitida, pode ultrapassar. A próxima é área sem lombada, siga em frente, lombada à frente. A próxima, pare, proibido estacionar, permitido estacionar ou siga em frente? Vire à direita, velocidade permitida ou siga em frente? Também se não for nenhuma, você não pinta, tá? Aí eu vou vir pra próxima questão, que é a quarta questão. No trânsito, é essa aqui agora. No trânsito, a guarda de trânsito. A guarda de trânsito. Há polícias especificamente treinadas para cuidar do trânsito, pois o trânsito pode tornar a quem busca ocasionar graves acidentes, muitos dos quais são fatais. Ele tá dizendo o quê? Que muitos dos acidentes que viram no trânsito, às vezes o motorista tá com muita peça, ou não quer seguir a orientação das sinalizações. E o que acontece? Provocam um acidente que pode até levar à morte. Não é que a gente vê tantas tragédias na televisão, né? Desembaralhe as letras de preencha e preencha o quadro com as palavras relacionadas ao trânsito. Aí eu tenho aqui, ó, tá tudo misturado. Você vai organizar pra botar ela aqui. Certo? Um bom motorista é responsável e obedece os sinais e as marcas, as placas, as setas. Assim se faz um trânsito tranquilo para pedestre e veículo. Depois, ó, quinta questão. Depois do que foi estudado sobre o trânsito, coloque B para as afirmações verdadeiras e F para as afirmações falsas. Vou ler a primeira. Tô aqui, ó. Devemos andar sempre pela calçada. Isso é verdadeiro ou falso? Mas se for verdadeiro, você bota a V. Se for falso, você bota a V. Podemos sempre brincar no meio da rua. Verdadeiro ou falso? Devemos atravessar a rua sempre na faixa de segurança. Verdadeiro ou falso? Precisamos olhar para os dois lados da rua antes de atravessar. Verdadeiro ou falso? Não é importante ficar atento ao semáforo. Essa frase é verdadeira ou falsa? O ciclista não deve trafegar entre os carros. Isso é verdadeiro ou falso? Sexta questão. Ligue de acordo com as imãs das palavras sublinhadas. Elas não estão sublinhadas, mas elas estão em negras. Essas que estão mais escuras, tá? Bem mais escuras, tá? Só você passar um traço embaixo dela, acho que estão bem escurinhas. A casa de seu dono, Elia José. Essa é a casa do caco. Quem mora nela é o elefante, a abelha, a barata, a cabrita, o jumento ou o macaco? Vamos ver que rima com essa que está em negrito. Ó, essa é a casa tão bonita. Quem mora nela, qual é a palavra que vai rimar? Elefante, a abelha, a barata, a cabrita, o jumento ou o macaco? Essa é a casa de telha. Quem mora nela é a... Qual é a palavra que vai rimar com telha? Essa casa é de lata. Quem mora nela é a... Essa casa é elegante. Quem mora nela... E de repente... E descobriu de repente que nela não fala. Que não fala em casa da gente. Ele fala sobre a casa dos animais, do elefante, da abelha, da barata, do cabrita, mas também não fala na nossa casa, na casa da gente, não é? Então você vai... Essa daqui era pra estar sobrinhada, mas como não está sobrinhada, são essas palavras que estão em negrito, bem escurinhas, tá? Você vai fazer rima com essas palavras que estão em negrito. Se você quiser sobrinha, é só passar um trazinho embaixo, que estão bem escurinhas. As mais escurinhas, tá? Vai fazer a rima. Aí eu venho para essa aqui, ó. Tá vendo? Que é a questão C. Complete os números em ordem crescente. Descubra o que acontece depois. Faça o que se pede. Seguindo o comando abaixo. Você vai... Ordem crescente. É do menor para o maior. Desenhe um sol em cima da casa. É o primeiro comando. Você vai... Depois que você ligou, você pode pintar, tá? Você vai ligar, desenhar um sol em cima da casa. Desenhe uma criança dentro da casa. Onde é que você vai desenhar a criança? Desenhe uma árvore do lado esquerdo da casa. Qual é o lado esquerdo? É esse ou é esse? Um gato no lado direito da casa. Onde é que você vai desenhar esse gatinho? Desse lado ou desse lado? Desenhe um cachorro na frente da casa. Era aqui, era um passarinho, tá? Passar, tá vendo? Mas é passarinho, tá? Desenhe um passarinho atrás da casa, certo? Observe. Pronto. Aí você existe o segundo comando e depois você pinta bem bonito. Aí agora eu vou para a oitava. Observe a planta da casa desenhada abaixo e numere cada cômodo e pinte os objetos que ficam localizados em cada um deles. Vamos lá. Observe a planta da casa, que é essa aqui. E numere cada cômodo e pinte os objetos que estão abaixo. Vamos lá. Eu tenho aqui. Quarto. Onde é que está o quarto? Eles já estão numerados, tá vendo? Aí você vai botar aqui. O quarto está num... Um, dois, três, quatro, cinco. Está tudo numerado. Você vai ver e vai botar. No quarto tem cama? Se tiver, você pinta. No quarto tem pia? Se tiver, você pinta. No quarto tem geladeira? Se tiver, você pinta. Aí eu venho para a sala. Quais são os objetos que ficam na sala? Tem fogão? Tem guarda-roupa? Ou tem sofá? Só vai pintar aquilo que fica na sala, tá? No banheiro. No banheiro tem um carro. Dentro do banheiro tem um carro. Tem um chuveiro? Tem uma cama? Ó, você está vendo que cada cômodo está numerado. E você vai pintar os objetos que ficam dentro de cada cômodo, tá? Agora eu vou para a garagem. Na garagem tem carro? Se tiver carro, você pinta. Tem estante? Tem TV? Na garagem? Vou para o jardim. Quais são os objetos que ficam no jardim? Fica a televisão? Mangueira? Pega o arco. Cama? No quarto. No quarto fica guarda-roupa? Tem guarda-roupa? Se tiver, você pinta. Tem chuveiro? Armário? No terraço. No terraço tem pia? Tem panela? Tem cadeira? E na cozinha? Quais são os objetos da cozinha? Tapete? Pia? Ou privada? Só que você vai pintar de acordo com os cômodos que ficam em cada... O objeto que fica em cada cômodo. Aí, aqui, ó. Eu tenho uma cena na sala de aula. E eu tenho aqui, ó. Ao lado direito de Mayara, que está... Ao lado esquerdo de Beatriz... Eita, faltou botar o número, não foi? Fazendo o seguinte. Essa atividade aqui, eu vou colocar o nome aqui nele. Eu vou dizer o nome de quem é, porque fica mais fácil para você localizar, certo? E aqui ficou faltando colocar as observações. Porque fica difícil. Ao lado direito de Mayara. Quem é Mayara aqui? Ao lado esquerdo de Beatriz. Quem é a Beatriz? Ao lado esquerdo... Ao lado esquerdo e atrás de Beatriz. Está bem confuso aqui, não está? Para a gente descobrir. Porque faltou o nome das crianças, tá? Mas quem vai colocar e bota lá no grupo, tá? No grupo não, no aplicativo. Ao lado direito de Renato. Ao lado esquerdo de Lúcia. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vou botar aqui, tá? Ó. Eu tenho a sala. Ao lado direito de Mayara. Vamos lá. Letra... Você tem que colocar o nome. Então, eu vou... Eu tenho aqui na primeira banca, três crianças. Não tenho na primeira fila. E tenho três crianças aqui atrás. Aqui tem as meninas. E aqui tem as meninas. Vamos lá. Essa daqui... Essa daqui... Essa daqui é o Renato. Essa daqui é a Lúcia. Essa daqui é a Beatriz. Essa daqui é a Beatriz. Então... Tá? Essa daqui é a Beatriz. Essa daqui é a Beatriz. Isso aí é a Beatriz. Esse daqui é o Carlos E esse daqui é o Vitor Certo? Deixa eu colocar aqui pra você ver Deixa eu anotar aqui também Que eu vou botar no aplicativo, tá? Lúcia Carlos Renato Mayara Beatriz E Vitor Certo? Então, é essa cena aqui, certo? Que tá sem o nome deles, certo? Vamos lá, questão 10 Escreva sim ou não Responda as perguntas sobre você Você mora perto da escola? Sim ou não? Você atravessa alguma praça pra chegar na escola? Sim ou não? Você passa por algum túnel pra chegar na escola? Sim ou não? Você atravessa alguma avenida? Sim ou não? Escreva o nome de um espaço que fica na frente da sua sala de aula O que é que tem? Um espaço na nossa escola que tem na frente da sua sala de aula Você vai escrever, tá? Com relação à questão 9 Tá assim, ó Ao lado direito de Mayara Cadê Mayara? Mayara tá aqui Quem é que tá do lado direito dela? Beatriz Não é isso? Ao lado esquerdo de Beatriz Onde é que está Beatriz? Quem está? A Mayara Ao lado direito do Renato Cadê Renato? Quem está do lado direito dele? Tem alguém do lado direito dele? Não é? Só tem a parede Não tem ninguém Ao lado esquerdo de Lúcia Cadê a Lúcia? Tem alguém do lado esquerdo de Lúcia? Tem ninguém Se não tem, você bota ninguém, tá? A parede, a mesa Você vai botando Mas eu vou botar isso aqui no aplicativo Pra vocês verem, certo? Vou botar, ficar direitinho Qualquer dúvida É só entrar em contato comigo Porque faltou aqui O nome das crianças Pronto E aí, ó Nós terminamos E essa verificação Nós falamos sobre o trânsito Localização No espaço da sala de aula Espaço da nossa casa Não foi isso? Posição Que a gente trabalhou em geografia Certo? Aí, agora sim Agora, nós vamos para O livro Que é Nós não vamos trabalhar com o livro Vamos trabalhar com o caderno, tá? Então, você pode usar aí O caderno de português também Que nós vamos trabalhar agora Literatura infantil Então, você vai botar o quê? Aqui, ó O nome da sua escola Olinda Vai ser 23 de dezembro 2020 Aluno Professora Literatura Literatura Nós vamos trabalhar com o caderno de português Nós vamos trabalhar com o poema, tá? Eu vou colocar aqui, ó Claro E escuro É o poema de hoje, tá? Bebê morcego Você vai copiar aí, ó Bebê Morcego Tem medo Do claro Só dorme De lua Apagada E estrela Calada Piscando No céu Esse texto é de Léo Unha Lápis Encantada São Paulo 2006 Então, aqui é a ponta, tá? Copia esse aí No teu No teu Caderno Que nós vamos fazer Umas perguntas Em relação a esse texto, tá? Vamos lá Pronto Ó Claro 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 e escuro Bebê morcego Tem medo Do claro Só dorme Na lua Apagada E estrelas Caladas Piscando No céu Ó Essa fonte Desse poema É esse poema De Léo Cunha Lápis Encantado, tá? Vou colocar ele aqui agora Pausa aí Que nós vamos fazer Pergunta Em cima desse texto, tá? Pausou? Pronto Em cima desse texto, nós vamos fazer Vamos lá Ó A Primeiro Responda De acordo Com o poema Em estudo Letra A Segundo poema Quem Tem Tem Medo Do claro B Como A lua Sem Que Estar Para Esse Bebê Dormir Se Se As palavras Bebê Bebê Medo Claro Claro Lua Estrelas E céu Estivessem Em Ordem Ordem Alfabética Qual Seria A Primeira Desta Lista Eu vou Responder Eu vou Responder que ainda tem mais uma questão Tá? Vamos lá Segundo poema Quem tem medo Do claro O bebê Morcego Como Como a lua Tem que estar Para esse bebê Dormir A lua Tem Que Estar Apagada Porque Porque se ele é Bebê Morcego Ele só gosta Do escuro Por isso Que eles Dormem Numa Caverna Se As Palavras Claro Bebê Medo Claro Lua Estrela E céu Estivesse Em Ordem Alfabética Qual Seria A primeira Da lista Seria Bebê Por quê? Porque Não tem nenhuma Com A E Depois do A Vem o que? B Então seria Bebê Pronto Pausa aí Na questão Aqui de cima Que tia vai apagar Até aqui Até a letra B Tá? Pra completar Enquanto você faz O restante Pausa Pausei Estou respondendo De acordo Com o texto Tá? Que a gente acabou De ler O poema Do bebê Morcego Pronto Vou deixar Até aqui Porque aí Você copia Essas Debaixo Enquanto Tia faz As últimas Questões Deixa eu Pausar aqui Pra você Tá pra baixo Pronto Vou botar Só faltam Duas Tá? Vou botar A letra D E qual seria A última palavra Da lista Pronto Agora Segunda e última Questão Escreva Em ordem Alfabética As palavras Bebê Medo Claro Lua Estrela Estrelas Perdão E céu Você vai colocar L em ordem Alfabética Tá? Então Bebê Seria A primeira Da lista E qual seria A última? Morcego Por quê? Seria a última Letrinha Que nós estamos Trabalhando De acordo Com a lista Alfabética Tá? Aí a questão Dois Tem assim Escreva Ordem alfabética As palavras Bebê Medo Claro Lua Estrela E céu Ordem alfabética Bebê Depois do B Vem o que? C Tem alguma com C? Já tem essa Claro Não, perdão Céu Claro Tem alguma com D? Não Tem com E Tem Estrelas F G H I J L Ó Lua E por último Morcego Lua E por último Morcego Coloquei Escuro Eles não gostam Do claro Então Durante o dia Eles ficam Em caverna Em lugar Mais escuro Possível Eles não gostam Da claridade Porque eles não Conseguem enxergar No claro Então o que é Que ele fica? Eles ficam Dentro de cavernas E quanto mais escuro Melhor Eles passam Via todo em um lar Aí eles comem Durante a noite Comem tudo Se alimentam Para ficar bem cheio E durante o dia Eles dormem É por isso Que eles não gostam Da lua Eles só gostam Quando a lua Está bem assim Que não aparece Não Que no céu Está tudo escuro Aí ele gosta E quando as estrelas Estão todas escuras E vem atrás das nuvens Quanto mais escuro Para ele Melhor E aí a gente trabalhou Em cima desse poema Tá? Que foi Claro e escuro Certo? Que esse poema Ele faz parte Da coleção Lápis Encantado É uma coleção Que é ótima Para trabalhar Com poemas Para criança Tá? E aí a gente fez Trabalhou em cima Desse poema Fizemos duas questões Em cima dela Aí nesse poema É bom porque A gente está trabalhando O que? Ordem alfabética O que é mesmo Ordem alfabética? Eu colocar as palavras Na ordem do alfabeto Não é isso? Então isso é muito importante Para a gente entender isso Maravilhoso Vamos ficando por aqui Na próxima aula Que nós vamos Só nos encontrar Depois do Natal No dia 20 8 Segunda-feira Tá? Beijo para vocês Feliz Natal Tudo de bom Não esqueça Que Natal É Estar com a família Tá? As pessoas Que nos vão fazer Bem Aquilo que nos faz bem Que alegra nosso coração Tá? Então ó Muito beijo Para vocês Muito, muito, muito Muitas emoções E um Feliz Natal Para você e sua família Em todo o coração Beijo meus amores Até segunda-feira Bom feriado Tá? Tá? Tá?